Música Durante os meses de outubro e novembro, a Igreja do Naspo e Campos Engenheiro Coelho esteve envolvida na campanha do mutirão de Natal. O projeto acontece em todo o país e é organizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. O objetivo é arrecadar o máximo de alimentos e roupas possíveis para doar às famílias em vulnerabilidade social. Para tornar a campanha mais dinâmica, a igreja é dividida em equipes. No Unaspe, a divisão foi feita entre a comunidade representada pela cor amarela, alunos do ensino superior, cor vermelha, e alunos do ensino básico, cor azul. Neste ano, o mutirão de Natal teve duas parcerias importantes. As doações feitas pelo CEASA Campinas e pela empresa Singenta Brasil. O CEASA estabeleceu uma doação semanal entre 5 e 7 mil quilos de verduras, legumes e frutas para serem distribuídos às famílias previamente cadastradas. O grande destaque é que a parceria continuará mesmo após a campanha. Já a empresa Singenta Brasil doou 50 toneladas. Esse ano realmente foi muito diferente para mim. A minha mente realmente trabalhou inspirada e nós conseguimos, junto com o jurídico da Singenta, elaborar um projeto dessa magnitude para trazer essa quantidade de alimentos. Então é uma forma muito completa e muito grande de participar e eu estou realmente muito feliz. E para encerrar em grande estilo a campanha do mutirão de Natal, a equipe organizadora promoveu um fim de semana especial. O mutirão em concert relembrou músicas que marcaram o ministério de Sonete Costa e que já transformaram muitas vidas ao longo desses anos. Um exemplo dessas histórias é a da cantora Ana Caram, que conheceu a Deus através de uma das músicas de Sonete. A música é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, que também é uma música que é o chefe também da Sonete. E é uma música que marcou muito a minha vida porque no momento que eu estava procurando, buscando algo, né, para eu acreditar, para encher o vazio do meu coração, me deram um CD dela de presente e continha essa música. Eu fiz ainda alguns shows depois que eu comecei a estudar a Bíblia e no meio do show eu dedicava o show a Deus, o meu maior maestro e acabava cantando essa música. Para este homem, uma das músicas de Sonete influenciou definitivamente na decisão de sua fé. É, a música tocou no meu coração desde o primeiro dia que eu ouvi a pregação do Bulhom sobre o sábado na Rádio Novo Tempo. Começou lá com a cantora Eclair, como eu já te falei, e depois com a cantora Sonete. Então, a música foi um dos pontos chaves que me trouxeram para a Igreja Adventista do sétimo dia. Quando eles me convidaram, eu disse, claro, não, vou correndo, sem problema. E o programa de ontem foi, nossa, foi uma delícia, porque assim, muitas memórias, música assim que eu não cantava há uns oito, dez anos já, e foi bem gostoso. Eu estou muito feliz de ter vindo. Já no sábado, o programa teve a participação de vários convidados, alguns ex-jogadores, empresários, autoridades e personalidades midiáticas, como, por exemplo, o ator André Ramiro, que interpretou o soldado Matias no filme Tropa de Elite. Ao fim da programação, como de costume, foram leiloadas algumas camisetas, boné e bola de futebol autografadas. Quem fizesse o maior lance em doações para o mutirão de Natal, arrematava o prêmio. O encerramento do programa aconteceu com a revelação da equipe vencedora e dos resultados alcançados pela campanha em 2013. O resultado do mutirão de Natal do Naspe este ano teve um número recorde no Brasil. Foram quase 280 toneladas, entre alimentos, brinquedos, roupas e dinheiro. Isso aí é um recorde nacional de uma igreja, mas Deus seja louvado em primeiro lugar. Todos os membros da igreja, os alunos, as empresas, a comunidade, prefeituras, todo mundo apoiando. Então, eu acho que foi realmente, assim, uma festa incomparável. O César está como o representante da equipe da comunidade, que foi a vencedora neste ano do mutirão de Natal. César, como que foi a experiência de levar esse troféu para casa? Bom, primeiro que a gente está levando para a comunidade. A comunidade se esforçou bastante. Tinha quatro anos seguidos que o ensino básico vinha vencendo. E nós chegamos com a proposta de fazer a comunidade se envolver mais. E eles se envolveram. E a gente sabe como é difícil conseguir 10 quilos, 20 quilos, 50 quilos, 100 quilos. Quando você vê 278 toneladas, não tem como não emocionar. Não tem como não emocionar. É muita coisa. Ao fim do dia, comunidade, alunos e convidados tiveram um momento de confraternização e recreação com o jogo de futebol. Transcrição e Legendas Pedro Negri